Ó Ó Denis Tá, não, não tenants vem aqui um pouquinho pode pedir só uma coisinha Filma 10 segundinhos Aonde que eu tenho que apertar é só a segurar a segurar mais isso ai Toma Fifi ó Já tá gravando? Tirar as pulgas aqui? Ah, o produtor vai ficar bravo comigo.